Será que o Google vai sumir do mapa? Será que ele terá o mesmo futuro do Orkut? Pois é, a galera da década de 90, sabe dessa rede social, e curtiu muito, essa que sem dúvidas era melhor que o Facebook. Falando em Facebook, depois de muitos problemas na justiça, o dono da empresa, decidiu separar o nome Facebook, das demais atividades obscuras da empresa. Dando então o nome para a empresa mãe de Meta, com uma alusão, aos algoritmos famosos da empresa, que acabam por promover a mudança de vontade de seus usuários, que eles chamam de metadados. Vamos descobrir um pouco mais, sobre o futuro dessa gigante da web chamada Google, depois da vinheta. O futuro do Google, um dos maiores buscadores do mundo, começou a sofrer alguns impasses. E o nome do buscador tem justamente essa pegada de, que quer dizer, você, em inglês. Porque ali, você, o usuário, escolhe como quer ver suas buscas, e quais assuntos são mais relevantes para você. E não é só isso. Você pode dar notas para links, e através disso outros usuários podem ver, quais as pontuações de sites, de acordo com a receptividade, que cada site na web promove. Seria algo, como o oposto do Google, enquanto a gigante da web, foca em anúncios, onde as suas buscas são baseadas, em sites com anúncios pagos, que ficam no topo do buscador. Já na You, quem fica no topo do buscador, são os sites que realmente estão criando, ou tendo alguma relevância na web. Então se você ainda não conhece o futuro da web, te convido para conhecer o site da You. O site está aqui nas descrições. Um forte abraço, e até a próxima se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.